Vem me visitar Eu quero conhecer mais de Ti Diga Espírito Velho Eu quero conhecer mais de Ti Diga Espírito Velho Eu quero conhecer mais de Ti Amém Eu quero conhecer mais de Ti Amém Eu quero conhecer mais de Ti Amém Eu quero viver Eu quero viver Vem me visitar Eu quero viver Eu sinto bem 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.